E agora, eu gosto do Congresso Nacional, Mafê, porque ele é meio diversionista. O Senado, que está vendo tudo isso e não está fazendo porra nenhuma, ele resolveu agora, o Pacheco resolveu sair para reafirmar que quem legisla é o Congresso. Porque a maior urgência do país agora, sabe o que é? É rebater o Supremo na questão da descriminalização da maconha. Então aí, agora estão saindo, o Senado está vindo dizer assim, não, nós vamos legislar essa matéria porque o Supremo não vai dar a última palavra. Isso engana a povo. Sabe por quê? Porque legislação já tem. A lei de 2005 já traz uma resposta. E se o Senado agora vai dar uma resposta legislando, ele está reconhecendo, ele está reconhecendo que uma mentira é verdade. Ele está reconhecendo que a lei vigente está em vigor, não está em vigor. Porque se o Senado realmente fizesse o que deve ser feito, ele chamava os ministros que afrontaram a legislação para prestar contas. Mas isso cabe ao Senado. E porque o Senado tem medo de fazê-lo, quer dizer que é macho, fazendo o que não precisa ser feito para não fazer aquilo que tem que fazer. compreenderam o Sambarilove. E esse país é isso, minha gente. É esta tristeza que vocês veem.